Fala aí meus queridos, aqui quem fala é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA RP aqui pro canal E se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixa o like, clica no sininho, ativa as notificações que isso é muito importante E rapaziada mano, o negócio aqui hoje é o seguinte, você vai se inscrever no canal, você vai ativar o sininho e ativar as notificações Pra você receber todas as notificações que saem no canal, e gente, é o seguinte, vou falar o papo aqui pra vocês Life City está aí na descrição, se você quiser jogar comigo é bem simples, eu vou explicar pra vocês Se vocês quiserem eu faço um vídeo melhor, mas basicamente tem um Discord e um IP O IP você vai ter o seu GTA comprado no computador, você vai apertar F8, vai digitar connect, vai digitar play.liferp.com.br Nisso você vai vir aqui e vai conectar, nisso vai aparecer um IDzinho pra você, você vai lembrar deste ID Vai lá no Discord, faz a entrevista e seja aprovado na whitelist e cola com nós aqui que mano, você vai poder jogar A gente faz isso que é pra não entrar no hack, enfim, ser um RP mais divertido E nada melhor do que um novo começo, não vou mentir pra vocês, já andei trabalhando Mas agora eu apresento pra vocês a nova pessoa, Clebinho Tudusco Mano, vai ser meu novo personagem aqui no GTA, ixi, já tô maluco trampando, tá de fralda trampando? E aí, chefia? Opa, é aí? De boa? E aí, chefia? Que isso, esse é o avental aí O quê? E esse é o avental aí Ah, não, eu botei, tô aqui pra poder trabalhar, tá ligado? Ah, mas suja assim trabalhar de motorista? É, tô trabalhando de motorista, e o senhor? Eu? Não sei, tô procurando emprego Esse ônibus aí passa na quinta K2, K34? O quê? Esse ônibus aí passa na quinta K2, K34? Não entendi Esse busão aí, ele passa lá Ah, entendi Esse ônibus aí, ele passa lá na quinta K2, K34? Ué, o senhor que é o motorista? Eu pego ele Ah, entendi Então deixa eu vou lá de carro Eu pego ele, eu sou novata aí no trabalhista Eu tô procurando emprego Acho que eu vou lá entregar umas comidas no Uber Eats É, o que dá mais dinheiro Ixi, ó, outro motorista aí Eita, vai bater Eita, bateu no teu carro É, é Que isso, bateu Ô, meu parceiro Ô, meu amigo Tu bateu no busão do outro ali, véi Toma cuidado Eu? Eu não Bateu sim Foi sem querer Ah Foi sem querer, homem Foi sem querer Não sei se eu posso não, homem Mas ele parou no meio do ponto de ônibus Eu não tava esperando Aí tá errado Vai lá cobrar ele, vai lá Obrigada aí, viu, homem Olha lá, olha lá Ele tá vindo aí, ele vai te cobrar Opa, opa O que dá mais dinheiro? O que dá mais dinheiro? Ah, não sei Você sabe o que dá mais dinheiro? Opa, amigo Trabalhador caminhoneiro Como é que você já tá? Vou deixar os caras ali Ô, louco, parceira Rapaz, não vai contra a mão, rapaz O que? Não vai contra a mão Não é contra a mão, não? Olha atrás de ti a faixa aí Olha lá, ó Ah Entendi Não só tem É impressão minha Não tem uma marocke jogada aqui Não sei Perdi mais mecânica Não tem mais mecânica Não tenho Sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá na mecânica pedir emprego Será que eu consigo? Achei que ele tinha deixado o carro ali Se ele tivesse deixado o carro Eu ia pegar Achado não é roubado Quem deixou o carro destrancado é relaxado Eu preciso arrumar um emprego Que me dê dinheiro Eu já pensei em trabalhar de minerado Já pensei Caminhoneiro Eu tô afim de testar uns negócios novos aí Eu não sei ainda O que Clebinho todos tem que fazer Se ele tem que virar bandido Ou policial Agente super secreto do FBI Nossa, Bênis? Comentem aqui Deixa eu ver se tem alguém lá embaixo Não tem nada Boa Acelera Vambora Eu quero ver se alguém já trabalhou de Uber nesse aqui Ai Ai pai, para Nossa, o Fantin tá fazendo drift aqui Ó Bicha Ó Nossa senhora Tá driftando demais Mac 11 Munições Antivir favor visor Nossa Que bandido educado Vamos lá Bicho, tem ninguém no hospital Eu vou lá E no 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 Beritz Ah bichibola Chutei a glaça Deixa eu pisar fundo nesse negócio aqui Acelera Acelera Tá, é aqui Aparentemente Aqui ó Uhul Meu primeiro dia de Uber Eita Derrubi o negócio Deixa eu travar aqui meu carro Mano Eu não sei se tá dando muita grana Eu preciso Ganhar uns trocados Uber Eats Ok Ô meu parceiro Tá impurando meu carro aí Meu Deus do céu Eu vou me embora Mano Esses caras do Do ônibus é louco Vamos meter marcha Pantinho Vamos que eu mudei de ideia Vou virar Cabiodeiro Vou fazer Entrega E vou ganhar dinheiro Euro Truck Simulator Vai Mete marcha Fih Mete marcha Caramba Pantinho é brabo demais Tá, beleza Deixa eu fazer o seguinte Eu vou vir pra cá Que lá é onde fica As nossas entregas Pra gente Ai Pra gente poder entregar Com o caminhão E com o caminhão A gente ganha dinheiro Porque a gente fez entrega Entendeu? Vamos meter marcha Passando mais uma marcha Ai Ai, ai Só no Driftonhas Ai Ops Bati um pouquinho Mano, caramba Eu vou estragar o carrinho Não posso fazer isso não Tadinho do bicho Só acelerar forte Mano, eu vou mostrar pra vocês O melhor caminhoneiro Que vocês vão ver Em toda a vida de vocês Anota isso daí O pai aqui é piloto Piloto Eu Mano Vocês não viram dirigir O Ve Olha Eita O motorista mais veloz Mano Entrega na hora Tamo chegando lá Com o pantinho Pantinho Carro Carro simples Vambora Boa Eita lasqueira Eu vou escolher Eu vou sempre Já derrubaram a cancela Não Eu gosto sempre de estourar Essa cancela aqui Vamos lá Vou deixar o bichano aqui Ih, começou a chover Mas não tem tempo não Cleb Entodosco Melhor caminhoneiro Que você vai ver A gente pega aqui O nosso caminhão Eu vou querer Esse packer Vermelhão Bonitão Já sai metendo Marcha Ligou Fim Ó Buzina Náutica Pai Beleza Já vaza aqui Que nós vai escolher O que Eu tô afim De carregar hoje Eu vou Carregar de gasolina Porque se der merda Eu já explodo Tudo Vai tudo Pelos aéres Ah, eu preciso Ah, eu preciso ir lá Colocar meu uniforme Pera aí Pera aí Que eu preciso Ir aqui, ó Vou num lugar Que ninguém tá me vendo Vamos lá Beleza Colocou o uniforme Suave Tamo uniformizado Agora tamo Pronto pro trampo Só engatar Pegar uma carga Beleza É só a gente Contar aqui Agora pro No No radinho Ali pro cara Onde que a gente Tá que vai passar Localização pra gente Nossa 8km, véi E eu fui escolher Logo é de gasolina Mano Se eu Se der ruim Não, não Eu vou mostrar Minha habilidade Pra vocês Ó, se liga É É que tá chovendo E tal Nossa senhora Eu reventei Já ali Agora eu vou levar Essa cancela Aqui comigo Vamos embora Nossa Tem que tomar cuidado Pra não dar Olha o jeito Que tá o mar Velho Tá tempestetuoso Onde que ele tá Mandando a gente Entregar isso daqui Lá na sequizira Pelo amor de Deus Tem um Ah não Uma folha Eu ia falar Que era um drone Até agora Só foi um KM E o caminhão Não passou nem Do 100 por hora Ixi Eu vou bater Ai papai Se não Se não Tá Se não Tá vermelho Pra você Filha da mãe Se não Tava vermelho Pra ele Eu Não Tá Passei Passei No amarelo Mas passei Nossa mano Meu caminhão Dá pau Naquele furgãozinho Não Eu pulei Não 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 Era Era pra Apertar H Mano Eu apertei F Sem querer Mano Não Ai caramba Era pra acender Um farol E eu pulei Mano Tipo É só uma pequena Confusão Eu queria colocar Luz alta Nossa Mas que anta Velho Vambora 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 Só acelera Acelera E mete marcha Firme Achei Com o cara Do CD Que estava Me seguindo Estava estranho Isso aí Se o maluco Viesse me assaltar Eu ia assaltar Ele Porque nós Aqui Nós é ruim Ó Nossa senhora Melhor motorista Que essa cidade Já viu Se eu não ganhar Ah Eu errei A passagem Se eu não ganhar Uns 30 mil Entregando essa carga Eu nunca mais Vou entregar Ó Cadê Aqui no retrovisor Não tem Vamos lá Assim é uma vista Melhor Mas é Aconchegante Segura Caminhãozada Nosso giro Tá lá em cima Vai 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 Ali no velocímetro Tá marcando Tá marcando Meio torto Mas beleza Nossa Eu ainda não sei Como é que eu não Explodi essa carga De gasolina Véi O bicho Tá metendo Marcha Aqui Ô louco Pegou 101 Por hora Véi Nossa Onde que é Essa entrega Nossa Você não pôs de gasolina Lá Nas requezas Mano Eu quero 30 mil Por essa entrega Eu vou até Passar por aqui Ó Que eu sou ousado Sou dando os quebrão Sou dando os quebrão Ah moleque Nossa senhora O negócio aqui Tá ó A gente já tá chegando Falta 2km Rapidinho Essa chuva aqui Também não tá ajudando Não hein Dirigir na chuva É tenso Mano Mano Se eu conseguir Um 100 Cada Pra gente Dar uma brincada Aqui Eu só não sei Ainda Se eu devo Ir pra polícia Ou se eu devo Ser do mal Entendeu Nossa 113 120 Agora é hora De dar os quebrão Ó É Com tanque de gasolina Fih Ó Nossa Mano Vamos ver Quanto que isso aqui Levanta do chão Calma aí Será que eu consigo Passar aqui Pelo meio do Negócio consigo Vou dar a volta Nem aqui Nem na China Vamos lá Deixa eu Parar aqui Ai Eu queria Só soltar A caeta Pronto Deixa eu Desengatar aqui Do caminhão Tá suave Vamos ver Vamos ver Se não for 30 mil Ah Eu comprei Um galão De gasolina 6 mil E eu ainda Comprei a merda Do galão Ah Clebinho Clebinho Ah Eu tô de cara Eu tô de cara Ganhar 6 pila Pra uma viagem Longe dessa Agora se eu quiser Fazer uma outra Viagem Eu tenho que Voltar Aqui E pegar uma outra Não Eu não tô Acreditando nisso Velho 6 pila Não pago Nem a gasolina Mano Ser bonzinho Não compensa Tá com 24 pila Mas 6 pila A gente pega aí 100k Eu tô vendo Que ser bonzinho Não compensa Eu tô achando Que a gente precisa De algo melhor Mas isso Você vai ver No próximo vídeo Então Deixa aquele like Se inscreve Tamo junto Tchau 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 I can help you out, I can help you out